Ontem dia 2 de dezembro comemorou-se os 100 anos de samba. Para comemorar a data e a resistência trazida pelo samba, a CUT realizou um bate-papo regado a muita música em São Paulo. O samba teve origem com os negros escravizados e fez e ainda faz parte da vida dos trabalhadores. Pelo telefone é o primeiro samba registrado no Brasil exatamente 100 anos atrás. Nós estamos comemorando os 100 anos do samba a partir da data em que foi feito o registro na Biblioteca Nacional, em 1916. O Donga fez o registro na Biblioteca Nacional, mas aí carece a gente fazer um pequeno reparo. Esse samba pelo telefone, que marca, digamos, a efeméride do aniversário do samba, pelo telefone é uma criação coletiva. Mas é claro que o samba é muito mais antigo do que isso. O samba está com a gente, acho que desde o descobrimento, né? Porque o samba é uma herança afro, uma herança que já veio com a gente, com a nossa colonização. Logicamente que no começo era uma coisa muito marginalizada, como uma cultura afrodescendente. Se hoje é difícil, imagine há 500 anos atrás, era muito mais difícil ainda. Para comemorar o dia do samba, 2 de dezembro, e também os 100 anos do samba, a Central Única dos Trabalhadores de São Paulo promoveu um bate-papo regado à música. O samba, como toda cultura negra, como a religião, a capoeira, sofre e sofreu preconceito. E um pouco dessa história a gente vai contar aqui hoje, nesse encontro, com oito comunidades do samba. Os sambistas gostam de lembrar que samba é música de resistência. Além de ter se originado dos negros escravizados, os trabalhadores oprimidos pelo capital também se apropriaram do samba para se expressar e resistir. Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia, conserta o que valeria duas vezes mais o seu salário. O samba, na verdade, ele veio com os negros, que veio escravizados para o Brasil. E ele se formou a partir dessa mistura, e foi um caldo de cultura que foi se chegando nessa história rítmica que é o samba. E por mais que a gente veja as mulheres se destacando nas rodas e escolas de samba, elas reclamam que o machismo e o preconceito são grandes. Mas vem no próprio samba um instrumento de conscientização. A gente tem que ver um avanço, um espaço melhor nos dias de hoje, mas ainda é muito difícil para a mulher, que concilia a vida pessoal, filhos, família, com o samba, que é coisa do sangue, né? É uma filosofia de vida. Eu já subi de cima dos fogos, que tá dividido em todas as horas.